Segura. ... ... ... ... ... ... ... Cabeazul pentru a este o pantine? ... ... ... ... Eu não tenho nada de arrasado. A CIDADE NO BRASIL 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 Seu remédio é a melhor coisa para mexer com o cavalo, tanto demora um bocado levantar. Mas o que diz que ele levantar, o que está fazendo com o cavalo? O cavalo também é bom porque não faz. É, que força. Pode focar com o cavalo. A próxima dá para fazer. Pode focar com o cavalo. 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 Não se pode focar com o cavalo. Pode focar com o cavalo. É um cavalo bem grande, ele está abrindo bastante. É isso que eu gostei. As vezes a pessoa abrindo o cavalo, e não abrindo a vergonha. A pessoa tem mania as vezes de abrir um pote Como um pão é fazer um pote pra fazer lapado São vaginas aí que a ligura está vazando, não se preocupar né É vaginas de pele, não é do cordão né Até cirurgia não morreu não Tchau Tchau Vamos lá Isso agora é o pulo, só pra hidratar aí Vamos dar a volta no ramo Todo momento tá pegando Vazando um bocadinho, tô vazando de sangue Tô não preocupar, não sei Tranquilo Quando ele tem que ser muito grande, tem um barulhinho valibrando que envolve o texinho, pele, vibrando Então acaba tendo um barulhinho descalibroso O importante é não vagar no cordão A ligadura ficou boa A calça da minha mãe vai gostar, não vai? Já vai, já vai te xingar três dias. Calma, negão, vamos te libertar. O cavalo não tem danado, fica gritando na orelha dele, não ceda de jeito nenhum. Como é que você quer dormir, o cara quer te acordar. Você não consente no sono, você não consente na sedação. Não consente nem nada. Agora, ali, ali o traço. Aqui, ali. Aqui, ali. Olha, ali. . 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 Tem água por aqui.